Música Os microempreendedores individuais de todo o país tem até o dia 31 para enviar a Receita Federal a Declaração Anual do Simples Nacional. O documento mantém o empreendedor em dia com as obrigações fiscais e garante benefícios previdenciários como auxílio-doença, aposentadoria e licença-maternidade. Na declaração devem ser apresentados faturamento, despesas e contratação de funcionários. O microempreendedor que não cumprir o prazo estará sujeito à multa, terá os benefícios suspensos e pode até ser excluído do Simples Nacional. A declaração deve ser feita pela internet no portal do empreendedor. De Brasília, Carolina Becker.